Dia de muito otimismo no mercado, real subindo, não é isso? Real subindo, o dólar caindo, as bolsas nas alturas, não é isso? Eu acho que a bolsa só vai subir em real. Eu que estava conversando com o Aron vindo aqui, quando o Lula tomou posse, a bolsa estava abaixo de 11 mil pontos, não é isso? Quando o Lula tomou posse em 2002, eu acho que daqui a 10 anos a bolsa vai estar em mais de um milhão de pontos. O ponto não é medida em real? Faz sentido. A bolsa de Merval cai? Tem algum ano que... Como é o nome da bolsa lá de Caracas? A bolsa de Caracas lá caiu há algum ano em Bolívia, Zimbabuano, como é o nome da moeda lá? Você acha que alguma coisa cai em Bolívia, alguma coisa cai em... Alguma coisa cai em peso argentino? Eu não sei, Renato, mas o fato é que o PT, quando estava no poder, de 2008 até 2015, a bolsa caiu durante esse período todo, 50%, foi quase uma década perdida. Se você pega de 2007 em diante, é só perda, cara. Então assim, foi só perda. Ele teve uma chance, por quê? Porque a gente saiu da bolha da Nasdaq em 2002, a gente saiu da bolha da Nasdaq, e aí o mercado já estava muito deprimido, e teve o boom das commodities. E aí você teve aquela subida nos primeiros quatro anos, que tinha a equipe relativamente ali conduzindo o país bem. Depois daquilo ali foi só um desastre, cara. No mundo inteiro, o senhor tem toda a razão. Depois de 2008, inclusive, quem tiver interesse... Não, depois de 2008, os Estados Unidos tomou pau, mas depois ele se recuperou. O Brasil ficou quase 10 anos caindo, e 50% de queda. As políticas para salvar o mundo da crise de 2008, as políticas de alívio quantitativo, eles impuseram no mundo inteiro juros negativos. Sistematicamente, todos os governos do mundo começaram a imprimir dinheiro pra caramba, e a remuneração do dinheiro passou a ser muitas vezes menor do que o aumento da base monetária. Quem tiver interesse, inclusive, eu tenho um texto de um sub-stack. Por que o juro é negativo após 2008? E aí a gente compara. Inclusive, antes de 2008, o CDI batia o aumento da base monetária. No Brasil sempre bateu. Em vários países do mundo. Depois, desastre total. Quem comprou o Tibio depois disso? Tipo, teve perda nominal, perda baseada no CPI. Em qualquer horizonte, né? Porque na hora que cai o juro, o título também, né? Sim. O título, quando cai o juro, o título sobe. O título sobe, é isso? O cara, quem comprou o título aí nesses últimos anos? Depende, depende. Mas, assim, o fato é que a bolsa foi destruída nesse período aí do PT. Foi destruída. Completamente destruída. Mas, assim... Oito anos de queda. 50%. Oito anos? Oito anos seguidos de queda e foi 50%. Infelizmente, eu não trouxe hoje o computador pra mostrar o gráfico aí na tela. Mas vamos lá. O PT ficou... 14 anos. Sim. Certo? Sim. E esses oito anos que você coloca são os últimos oito? Os últimos de 2008 em diante. 2008 em diante. Então, a partir de Dilma. Não, o Lula tá no poder ainda. Ah, é verdade. Então, você teve a queda grande de 60% naquele primeiro impacto ali de 2008. Depois você teve uma recuperação forte no ano 2009. E depois ali a bolsa começou a cair. A ação da Petrobras, eu me lembro que eu vendia R$36,00 a ação da Petrobras. Quando começou a anunciar esse negócio de, ah, agora a Petrobras vai bombar, vai explorar poço, a gente vai ser a Arábia Saudita. Vendia R$36,00. Ela bateu a R$5,00. Abaixo de R$5,00 ela bateu. Na verdade, ela chegou até R$90,00 e R$8,00. R$36,00 em 2009, que eu vendi. Só que o telespectador que tá assistindo aí vai tentar entrar no gráfico e vai dizer assim, é mentira que não tem ação a R$36,00. Obviamente que sempre mentem pro pessoal, tipo assim, a ação paga o dividendo. Quando ela paga o dividendo, ela desconta do preço da ação. Então, foi a cotação máxima do período de 2009, mas descontada hoje, nessa data de hoje, estaria aqui em torno de R$22,00. Entendeu? Se você olhar o gráfico, você nunca vai achar esse preço de R$36,00, mas a gente tem nota de corretagem lá pra mostrar isso aí. Então, foi um desastre total. Você tem ideia, a Petrobras nunca passou de R$30,00 de lucro, da casa dos R$30,00. Ela entregou R$100,00 no ano passado e esse ano, no meio do ano, já entregou R$100,00. E todas as estatais estão muito bem. Correio, Caixa Econômica, Banco Pan, que foi vendido. Banco Pan, que era pan-americano antes, que houve aquela mutreta lá com o Silvio Santos pra salvar o grupo SBT. Foi vendido, muito bem vendido. Então, assim, agora o PT vai pegar aí, né? Esses anos aí vai surfar muito nessas empresas aí, né? Capitalizadas, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, que também é uma pergunta do nosso espectador. E antes de eu fazer a pergunta, também estamos pelo canal da Sempre TV, nossos parceiros de sempre aqui. Nossos parceiros de sempre, Sempre TV. Putz, é sempre pra caramba. Mas, ou seja, essa live aqui também está sendo transmitida em mais mil municípios pelo Brasil. Eu acho que a coisa ainda vai crescendo aí, que a Patrícia, a cada dia que passa, está expandindo mais a Sempre TV. Valeu, galera. Bom, então vamos à pergunta. É uma pergunta do Vitor, Visão Libertária. O que você espera da economia no governo PT? Aí eu já vou extrapolar essa pergunta, tanto a nível nacional como a nível estadual, já que, também na segunda, né, nessa segunda eleição aqui, o PT ganhou também. No segundo turno, na verdade, o PT ganhou. O que é que você espera, Renato? É, tem, existem diversos fatores que estão fazendo, como a gente já conversou na outra conversa anterior, que vão fazer com que o Brasil nos próximos anos seja um oásis. Seja um oásis. Um oásis. O dinheiro tem que ir pra algum lugar. Você investiria agora na Europa? Você acha que o euro vai dar pau no dólar? Você acha que, dependendo da mid-term elections aí, as perspectivas dos Estados Unidos de melhor ou de piora, os Estados Unidos vão gastar mais ou menos com guerra nos próximos meses ou anos? Será que não vai ter guerra do lado do sul da China? E se tiver, ela vai ser mais cara ou mais barata que a guerra na Ucrânia? Então o dinheiro tem que ir pra algum lugar. Hoje você investiria na Europa? As empresas mais antigas da Alemanha, a Basf, fechou mais de 50% das plantas na Alemanha. A Europa nunca vai ter mais energia barata. Foram destruídas as infraestruturas do Nord Stream, não é isso? Tem tubulação Nord Stream 2 lá, que levou 10 anos pra ser construída. Os caras destruíram antes de começar a usar, não é isso? Eles vão fazer a paz com a Rússia? Eles vão voltar a ter relação normal, beleza? Não vai, velho. Acabou. A Europa acabou. Eu acredito, sinceramente, que a América Latina, mesmo bolivariana, daqui a 20 anos vai ser mais relevante economicamente no mundo do que a Europa. E o pessoal ficou sacaneando que eu falei que a putinha do PT lá ganhava eleição porque era a putinha do STF. Como é que você sabe que não ganhou eleição? Como é que a gente sabe que Jair não ganhou eleição? A gente tem como saber isso? As eleições foram listas ou ilistas? A candidatura de Lula foi listo ou ilista? O Radiolão foi listo ou ilista? A galera... Por que o governo gastou bilhões pra fazer biometria? Se chegava na hora a biometria não batia e a galera votava? Não existe cultura do interior de votar por quem não foi, sistematicamente? Sem falar da censura seletiva, da impunidade absoluta pra um lado só, não é isso? Sem contar nada disso. A gente tá falando só de coisas públicas e notórias, não é isso? Eu não tô dizendo que é lícito ou ilícito. Tô perguntando. É lícito ou ilícita a candidatura de Lula? É lícito ou ilícita a descondenação de Lula? Uma vez que o STF reconheceu a condenação, depois não, a gente mudou de ideia e tal, a gente não é descondenado. Os próprios caras que ele tinha indicado. Não existe mais no direito internacional, não é nem no direito brasileiro, é na lógica jurídica o impedimento de você não julgar um amigo íntimo seu que indicou, não é isso? Isso existe ou não existe? Então, a perspectiva política do Brasil é a mesma da Venezuela e da Argentina. É o bolivarianismo e é uma ditatura totalitária. Quem acha hoje que tem legalidade no Brasil vive em um mundo que não é da realidade. Se mais de 90% dos assassinatos, assassinatos não dá em nada, você acha que mais de 90% dos estelionatos, dos roubos dão em alguma coisa, não é? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir se for ilicitamente, porque ilicitamente não vale. E é isso que a gente estava conversando. Se nos 22 anos de ápice da Bolsa Brasileira, dos 140, ele perdeu do ouro, ele perdeu do dólar no colchão, certo? Como é que você vai investir num país desse, velho? Hoje já saiu uma decisão dizendo que é ilícito agora você fazer um despejo, como é que chama em português? Juridicamente, despejo é... Desapropriação. Desapropriação não é de posse? É desintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Agora você tem que ter um parecer de um psicólogo, de um assistente social, né? Isso tem que ter uma multidisciplinar. Dando que a pessoa tem pra onde ir, que ela não vai ficar psicologicamente, né? Quem foi que decidiu isso, Renato? Esqueci o nome do Ebarroso, né? Ebarroso é o nome do cara? O Boquinha lá, que ele chama de Boquinha, não é isso ou não? Como é que é o nome, Renato? Não, o pessoal chama de Boquinha, não é isso ou não? Não sei porquê, né? Eu não sei. Também não sei, mas não é isso o nome dele ou não sei? Eu não sei. Eu também estou por fora, porque que é o apelido? Sim, mas voltando. O Brasil tem perspectiva imediata de subir ou diminuir o valor no mercado mundial de alimentos. Teve a pior seca do século dos Estados Unidos, a pior seca do século na China esse ano. Teve a União, não é isso? Produção agrícola, a Ucrânia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar fertilizante? Isso é ruim ou bom para o Brasil? Ter quebra de safra na China, ter quebra de safra nos Estados Unidos? Teve alagamento agora no Afeganistão, é um país que tem mais gente que o Brasil. Estão passando fome. O Paquistão está tomando pau. O Afeganistão, os talibãs, estão dando cacete no Paquistão, não é isso? No Paquistão não tem mais gente que o Brasil agora? Superou nossa população, inclusive não tem mais fecundidade. Esse lugar lá teve quebra de safra também. Para o Brasil, nós temos uma janela agora, eu vejo uma perspectiva de Lula ter nos primeiros anos 70% de aprovação. Uma aprovação que ele nunca teve. O Brasil vai ter uma bonança, o Brasil vai ser um oásis nos primeiros anos de governo, exatamente por isso. Primeiro fator, o Brasil não é devidor de dólar, o Brasil é poupador de dólar líquido, não é isso? O Brasil deve menos de global 40 do que ele tem de reserva. Então, aumentar o juro em dólar, o Brasil está cagando, beleza? O Brasil não está pagando juros de dólar, o governo brasileiro, beleza? Graças ao Tesouro Direto, né? Segunda coisa, o Brasil depende de importação de energia? Não. O Brasil depende de importação de comida? Não. É exportador. Então, a guerra é positiva para o Brasil. Não tem nenhuma siderúrgica hoje funcionando na Europa. É vantagem ou desvantagem para o Brasil? As indústrias estão todo mundo fechando tudo na Europa. É vantagem ou desvantagem para o Brasil? Enquanto durar a guerra na Ucrânia, na Europa, vai ser vantagem competitiva para o Brasil. E se estourar a guerra, não mais do sul da China, e for uma guerra longa como a da Ucrânia, pode, em alguns aspectos, ser desvantagem em absoluto. Mas, em comparação, em relação ao resto do mundo, a gente vai perder menos, não é isso ou não?